Música Nos dias 28 a 30 de abril, aconteceu na cidade de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, o primeiro encontro estadual de cicloturismo. O evento contou com a presença de ciclistas experientes, assim como Aurélio Magalhães, Olinda e Rafaela, César e Regina, Thiago e Flávia do 24Trips e outros nem tão experientes, assim como eu. Confira comigo! Música 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 O encontro é muito mais do que simplesmente passeios de bicicleta. A gente tem um convívio constante com essas pessoas, aprendendo sobre suas viagens, sobre suas informações que vão agregar para aqueles cicloturistas que estão aqui no encontro, que estão aprendendo ainda um pouco sobre cicloturismo. E isso que está sendo gostoso. Todo mundo se ajudando, é a troca de informações e que vai agregar cada vez mais. Música 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 O circuito de cicloturismo da Costa do Sol é uma celebração, aos amantes da bicicleta, aquele que deseja viajar de bicicleta. E o circuito oferece a esse amante da cicloviagem, opções de mar, opções de serra. Música Um dos grandes motivos nossos é o desenvolvimento sustentável dessas micro-regiões por onde os cicloturistas passam, o que faz inclusive a geração de emprego e renda. Música 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 Graças a Deus um sucesso e muito maneiro. Cara, a gente ficou mais atrás acompanhando vocês, né, e vendo como vocês estão curtindo o lugar, né, lugar bonito. Então, quer dizer, é isso que a gente está querendo realmente com esse primeiro encontro, é a divulgação e convidar quem não conhece o circuito, que vem, a gente ainda está com alguns acertos sendo feito, é um circuito que está começando, viu, César? Então, na verdade, tudo é novidade ainda para a gente também, né, a gente conhece o circuito, mas essa forma de trazer cicloturistas para o Brasil e do exterior, então a gente está apresentando, né, toda aquela característica que o cicloturista gosta, lugarzinho pequeno do interior, com comida barata, boa, cachoeira, então venham para o circuito de cicloturismo. É isso aí, obrigado, garoto, valeu! Valeu, Nelson, valeu! Música 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 Já deixei registrado aqui o meu abraço, o pessoal que está participando aqui do primeiro Encontro Estadual do Rio de Janeiro, parabéns! Aê, pessoal, estamos aqui no fechamento, né? Último dia, estamos embora. Último dia do encontro, encerrando, todo mundo indo para a sua casa, mas todo mundo levando, com certeza, a uma experiência nova, adquirida nesse encontro, essa reunião de pessoas do cicloturismo, e nós tivemos muito orgulho de participar e poder colaborar um pouco com todo mundo. E é o que eu falo, como falou-se nas palestras, foi uma semente plantada no coraçãozinho de algumas pessoas, que já passamos por isso, hoje estamos vivendo um pouco mais, um pouco mais de experiência, mas com certeza quem saiu daqui vai sair com muita alegria e com muitos sonhos para serem realizados, né? E só precisa do quê? Ir, né? Não precisa de nada, é só ir embora. E deixamos nosso agradecimento a todo mundo que participou. Foi bom demais. Valeu! Ah, meu, a gente encontrar com muitos cicloturistas é fantástico, isso é a melhor parte da coisa. E tem uma troca muito grande, não tem um que sabe tudo, não tem um que conhece todos os lugares do mundo, então tem sempre uma troca para quem quer trocar. Então a gente traz histórias e ouve histórias, isso que engrandece a gente. E por isso que chama encontro, né? Então, para a gente foi um encontro real mesmo, com gente que a gente já conhecia e com gente nova. E com gente, né, tipo Coroa e Pedal, que ela desvirtualizou. Bom, então agora quando eu vejo mensagem do Coroa e Pedal, eu sei quem é, sei a estatura dele, o cabelo bonito dele e tudo mais, né, cara? Então, isso daí traz as pessoas perto da gente e é o que a gente mais busca quando está viajando em bicicleta. Então, gostamos muito de estar aqui. É, é uma troca de energia que, na verdade, alimenta a gente, né? Porque a gente, quando está sempre no mundo virtual, você normalmente está entregando, entregando. Obviamente, quando as pessoas comentam, falam, você está recebendo. Mas é diferente você receber nesse contato real, onde todo mundo está só interessado mesmo em se abraçar, em falar. Um olhando no olho do outro, o celular fica de fora nessa hora, né? Fica, é só o contato humano mesmo. Então, acho que isso que é o mais importante desses encontros presenciais. E muito obrigado por registrar tudo isso para a gente, Coroa. Valeu! Agradecemos a todos que participaram do primeiro encontro estadual de cicloturismo do Circuito da Costa do Sol. Aqui foram momentos maravilhosos que nós vivemos, com trocas de experiências, participantes nacionais e internacionais. Inclusive, uma pessoa que está dando a volta ao mundo agora, o mexicano, o José, que também compartilhou as suas experiências conosco e foram simplesmente maravilhosas. E queremos convidar você para o próximo ano, no segundo encontro estadual de cicloturismo na Costa do Sol. Você será muito bem-vindo e vai conhecer lugares com a beleza cênica maravilhosa. A história, a cultura do local, os produtos que você vai encontrar aqui, feito pelas pessoas da nossa região. E vai ser um prazer, não só de você viver uma nova experiência, mas também de documentar isso, como nós temos aqui o nosso amigo Elcio Coroa e Pedal, que está fazendo um trabalho. Queremos agradecer o Coroa e Pedal por esse trabalho e também de compartilhar as belezas da nossa região. Sejam bem-vindos no próximo encontro estadual de cicloturismo da Costa do Sol. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti